Carinha, mais um vídeozão de 171, trazendo aqui pra vocês 171, esse jogo totalmente brasileiro que tá fazendo um maior sucesso aí, muita gente tá gravando vídeos a respeito desse jogo e hoje resolvi, galera, trazer um vídeo aqui que é fazendo essa missão ali do alvo, tá? Como que você vai fazer ela, como que é necessário, o que que é preciso você fazer cara, o jeito mais simples é você conseguir um carro ou uma moto pra você fazer ela depois você vai procurar no mapa esse íconezinho que tá aqui, ó que é esse aqui, ó, que é a missão aqui, tá? De cobrança de dívidas, né? E aí você vai procurar essas carinhas que você vai encontrar no local vai chegar perto deles aqui, se você quiser interagir com eles você aperta o Y, você vai cumprimentar eles ou você pode interagir direto com o trabalho e ele vai te dar a missão aí cobrança de contas, que é pra você ir atrás de alguém e eliminar essa pessoa, tá? Você tem um tempo, em cada missão você tem um tempo essa é uma das missões mais fáceis que tem, que eu acho porque você não precisa ter arma, ter nada, mano você vai, pega um carro qualquer aí na rua, um carro, uma moto você vai lá e atropela a pessoa e pronto, você vai ganhar aí o seu valor ali que tem, tá? Então o meu alvo já tá ali na frente eu vou já chegar lá nele tá vindo ali, ó, eu acho que é aquele cara que tá vindo andando ali, ó ó, acho que é esse aqui mesmo você simplesmente vem, é uma mulher, mano você só atropela bate nela ali, pronto, espera ela levantar e vai de novo só que você tem que tomar cuidado que deu polícia, ó deu uma polícia trabalho concluído, ganhei mil reais e vamos embora e a polícia é daqui na minha frente, cara eita, caraca, eu achei que a polícia tava vindo nossa, a polícia já chegou batendo e agora, mano, vou ter que dar fuga outra dica também, quando você for dar fuga que eu gostei daqui, é a inteligência desse jogo, mano, tá? se você se esconder, mano, a polícia não vai conseguir, tá? ir atrás de você se você quiser ganhar munição, você vai confronto com a polícia você faz confronto com ela porque você vai ganhar aí, né? dinheiro outra dica também é como consertar o carro, tá? só você vir na oficina tô com duas estrelas, vou entrar aqui na oficina ih, mano, não posso entrar agora porque eu tô tô com crime os caras tão atrás de mim, não deu não, não deu ali pra dizer que eu não posso ir ali porque eu tenho muito crime tô com duas estrelas, fiquei com uma agora já vai sumir a outra já vou vir pra cá, ó deixa eu me esconder aqui tem um carinha aqui com serviço da entrega da maconha, mano não sei se eu pego agora a entrega de maconha é boa porque ela dá uma grana boa também, cara pra você fazer a entrega são três entregas que você faz, mas tem tempo beleza, já saí das autoridades deixa esse carro aqui que eu vi uma moto aqui melhor aqui, ó vou pegar essa motocadinha aqui, ó moto é o melhor veículo que tem pra você roubar, mano porque ela não ela não tem alarme, né? os caras da maconha estavam ali, só que agora já saiu saiu do radar vamos embora vamos ver o que tem de tunagem aqui pra essa moto então, galera, essa missão é isso aí, mano a coisa mais simples que tem é você atropelar os caras aqui é a oficina acho que a oficina só dá pra carro, cara é, só dá de tu na carro não dá de tu na moto, não ó lá, apareceu de novo o alvo agora eu vou fazer de moto vamos lá, vamos pegar lá ela vamos fazer de moto agora tá lá do outro lado da rua vou ter que dar a volta tá aqui naquele biquinho lá vamos dar a volta aqui opa ó, eles estão ali, ó de novo ali nos carinha da missão vamos lá pegar a missão, então pegar mais um assassinato aqui o assassinato é bom porque é milhão, né, velho ó, remuneração se bem que esse aqui é oitocentos agora, tá esse aqui não deu mil não esse aqui deu oitocentos mas eles dão oitocentos a mil, mano é muito bom, muito fácil vamos lá, tá lá atrás dele tá dentro da quadra ali atrás outra forma de conseguir dinheiro eita, bati sorte outra forma de você conseguir dinheiro também cadê, mano, o alvo cara, meu alvo sumiu peraí, peraí, peraí deixa eu ver no mapa aqui o alvo sumiu beijo, mano, meu alvo sumiu haha, perdi o alvo beleza, já vou ali naquele outro ali, então demorei ali o que eu deu o alvo vamos lá com esses manos aqui que esses aqui devem ter outro alvo opa, como é que vai? qual é, maluco? tá fazendo o que aqui na quebrada? vixi, canta aí, carinha mas que porra você tá falando, mano? pirou? eita, caralho morri mas é isso, galera esse é o vídeo infelizmente não deu aí vocês viram cheguei ali o cara estranhou porque eu ofendi ele não sei que era apertei o botão aqui de ofender e aí ele me eliminou e aí você recomeça no hospital, né? você não vai perder suas armas você só vai perder 200 reais que você vai pagar ali vai aparecer ali agora olha lá, eu perdi 200 reais porque eu perdi a missão beleza? já vai aparecer ali cancelando a missão e é isso, moçada mas o jeito mais simples é eliminando o alvo pra você conseguir a grana valeu? então é isso comenta aí o que você tá achando do jogo se você tá jogando se não tá, comenta aí beleza? eu sou o Maponto ficando por aqui espero que vocês tenham curtindo o vídeo fiquem todos com Deus e eu fui